Na jornada, quando você empaca, quando você trava, quando você desanima, quando você bate na tampa, nós temos as mentorias semanais com o coach, que é psicólogo, e agora vai ter um psiquiatra também, e eles fazem uma leitura completa, porque geralmente não é o inglês. Geralmente é um outro fator, igual você acabou de falar, que interfere no desenvolvimento do inglês. Ou, pode ser o inglês? Pode, porque todo aprendizado tem uma tampa. Todo processo de aprendizado bate numa tampa. Então, quando você bate numa tampa, pode ser a tampa típica daquele processo de aprendizado, ou pode ser uma tampa que você está batendo porque seus pais pegaram Covid, você está morrendo de medo de perder os pais, você está estressado com outra coisa, a filha está morando fora, você não fala inglês, eu não vou conseguir conversar com ela, meu Deus, a pandemia, se ela não voltar, se ela ficar presa, se eu não conseguir ir. E tudo isso interfere na sua atividade cerebral, enquanto você está estudando. E é exatamente dessa abordagem completa, que eu estava falando agora há pouco atrás, que a gente tem dentro da jornada do inglês. Eu sou o campeão! Roberto, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Vamos só para a gente estabelecer isso de cara. Você nunca tinha estudado inglês na vida e tinha pavor de inglês, é isso mesmo? Exatamente. Até minhas filhas falavam, mãe, estudo inglês. Você trabalha como assistente de importação e não sabe inglês, mãe, que absurdo é esse? Mas eu realmente tinha pavor de inglês desde a minha época de ensino médio. Eu tinha muita dificuldade para falar e eu peguei raiva de inglês. Não queria nem ouvir falar. E isso foi, assim, era muito forte para mim. Eu passava vergonha na escola e eu falava, não quero aprender, para que eu preciso de inglês? Eu consigo me virar no Google e consigo fazer meu trabalho no Google. É, às vezes mandava uns e-mails errados, mas tudo bem. Não cheguei a causar a terceira guerra. Pode ter sido um e-mail que saiu aí e que resultou no coronavírus, mas tudo bem, né? Não, Títer, não. Até parece, tá brincando. Deixa eu te falar. E o que que fez com que, depois de tantos... Desculpa te perguntar, qual a sua idade hoje? 50. Depois de tanto tempo com raiva do inglês, com pavor do inglês, o que que te deu que você decidiu estudar? Você tem um ano que você está na jornada, você entrou em janeiro. É, eu entrei em novembro de 2019. Então, é um ano e um mês. Isso. Então, Titi, amor de mãe é tudo, né? A minha filha foi morar em Massachusetts, foi fazer intercâmbio e aí bateu o pavor. Meu Deus, não conheço a família, eu quero falar, eu quero saber. E isso foi muito frustrante pra mim. Foi assim... O tapa na cara, acorda pra vida, vai estudar. Caramba, então você... E aí eu decidi. Você decidiu vencer o seu pavor de inglês, o seu trauma de inglês, porque você queria conseguir conversar com a família onde sua filha tá morando. Ela ainda tá morando lá? Está. Tá morando lá ainda. Amor de mãe é tudo. Que frase forte. É tudo, Titi. Que frase forte. Foi por ela mesmo. Você me conheceu através do Millennials? Não, foi da Hamlet. Ah, sim, novembro Hamlet. Aí depois disso, eu comecei a procurar cursos, né? Pesquisei, que eu falei, gente, e agora? Olha, eu não tenho tempo pra ficar oito anos numa escola e nem paciência também, porque a gente com 50 anos é muita responsabilidade, é casa pra cuidar, é trabalho. E assim, os meus horários são bem limitados e eu precisava de uma coisa que eu conseguisse encaixar na minha rotina. Um curso que desse pra mim encaixar. Como você mesmo fala, né, adultos não tem muita disponibilidade de tempo. E era exatamente isso. Eu queria um curso de inglês pra adultos. Eu falei, será que é possível, né? Eu consegui aprender mesmo não tendo base nenhuma. E aí, numa live, alguém perguntou pra você se a pessoa mesmo, sem saber nada em inglês, conseguia fazer seu curso. Aí você falou, olha, não é possível que você não saiba nada. One, two, three, você sabe. Falei, eu sou eu. One, two, three, eu sei. Agora, Miu, responde uma curiosidade. Aí eu resolvi. Você, a sua filha mudou, você decidiu resolver o problema, começou a pesquisar. Por que que você decidiu pela jornada do inglês? O que que você acha que mexeu com você pra você escolher a jornada do inglês? É, foi um método de aprender como uma criança. Tite, eu realmente sou um bebê. Às vezes minha filha fala, mãe, você tá falando, parece um índio, mas tô conseguindo entender. Nos comecinhos foi assim, agora eu tô bem melhor, Tite. É, minha filha que mora lá. E eu achei muito interessante isso, realmente eu comecei, eu assisti todos os vídeos do Introduction, fiz os exercícios. Achei meu propósito, que eu falei, eu quero aprender, porque quando eu for lá, eu ia, né, esse ano, mas por causa da pandemia não deu certo. Mas o ano que vem, se der, eu conseguir ir pra lá, eu quero falar com a família dela, eu quero conhecer quem acolheu minha filha, né, e tudo. E eu falei, eu tenho que aprender a me virar com isso daí. Esse inglês vai ter que virar uma coisa boa na minha vida. Muito bacana, muito bacana. Roberto, e me fala uma coisa. Você, pelo fato, o que eu gostaria de saber, você pelo fato de ter entrado sem base e com muito pavor de inglês, você sofreu muito, você apanhou muito, foi difícil pra você? Como é que foi? Ai, Tite, eu não vou negar, eu sofri, apanhei um pouquinho, sim. Precisou de ponte? Sim, inclusive, em maio, meus pais pegaram Covid, foi assim, uma loucura na minha vida, e foi mais ou menos na época que eu tava começando a engatinhar, pegando algumas coisinhas, aí veio o soco do Covid. Mas eu falei, não, não vou desistir, mesmo com meus pais internados, eu escutava pelo menos um áudio por dia, mas bateu a bad. Aí eu conversei com você no Instagram, você me aconselhou a fazer uma sessão com o Hélio, e o Hélio, assim, foi um anjo maravilhoso, porque ele descreveu meu perfil. Lembra, Tite? Você me chamou. Até você tinha, foi, foi, você tinha feito aquela live da música Oceans, do Hélio, e aquela música, e assim, as palavras que você falou depois encaixaram perfeitamente no meu momento. Bom, voltando ao assunto, eu conversei com o Hélio, ele analisou meu perfil, ele falou assim, olha, vamos deixar de ser um pouco dominante? Porque eu sou assim, professor, quando eu cismo com uma coisa, se eu tomar a decisão, eu quero fazer o certo. E vou até o fim, nem que doa, mas eu vou. E ele falou, então, que era pra mim relaxar um pouco, levar as coisas com mais leveza, porque eu falava pra ele que eu escutava os áudios, que eu já sabia, e parece que eu tinha desaprendido, eu não tava entendendo mais nada. Mas ele fez eu entender que era a minha ansiedade, era o estresse também que eu estava passando no momento, que tava fazendo aquilo comigo. Ai, foi assim, um rivotril que eu tomei na hora. E aí, graças a Deus, eu voltei e comecei a desenvolver de novo. Eu tava respondendo, não sei se você assistiu uma pergunta de uma pessoa que tava perguntando sobre o preço, e eu tava explicando sobre a tal da abordagem completa. É exatamente isso. Na jornada, quando você empaca, quando você trava, quando você desanima, quando você bate na tampa, nós temos as mentorias semanais com o coach, que é psicólogo, e agora vai ter um psiquiatra também, e eles fazem uma leitura completa, porque geralmente não é o inglês. Geralmente é um outro fator, igual você acabou de falar, que interfere no desenvolvimento do inglês. Ou, pode ser o inglês? Pode, porque todo aprendizado tem uma tampa. Todo processo de aprendizado bate numa tampa. Então, quando você bate numa tampa, pode ser a tampa típica daquele processo de aprendizado, ou pode ser uma tampa que você tá batendo porque seus pais pegaram covid, você tá morrendo de medo de perder os pais, você tá estressado com outra coisa, a filha tá morando fora, você não fala inglês, eu não vou conseguir conversar com ela, meu Deus, a pandemia, se ela não voltar, se ela ficar presa, se eu não conseguir ir. Tudo isso interfere na sua atividade cerebral, enquanto você está estudando. E é exatamente dessa abordagem completa, que eu estava falando agora há pouco atrás, que a gente tem dentro da jornada do inglês. Roberta, e me fala uma coisinha, antes de você dar uma palhinha pro pessoal do seu inglês hoje. Como que foi, você falou sobre a questão de tempo, você não tinha mais tempo, você tem coisa pra fazer, duas filhas, casa, trabalho. Como é a rotina típica de estudos da Roberta, dentro dessa agenda tão complexa que você tem? Bom, Tietchan, eu gosto de aproveitar todos os meus minutos ociosos, não gosto de ficar parada. Então, tipo, a minha rotina de estudos mesmo, geralmente é três vezes por semana, que eu paro, sento ali, assisto a plataforma, anoto alguma coisa no meu caderno, três vezes por semana. E, fora isso, hora do almoço, se eu consigo encaixar um Sofia, eu encaixo. Hoje mesmo eu fiz Playteacher na hora do meu almoço, com a Michelle, linda, maravilhosa, ela é muito fofa. Adoro Playteacher, porque o Playteacher me ajudou muito a me soltar mais, eu era muito vergonhosa, muito tímida, assim, pra soltar o meu inglês. E também tem a Paula, que fez a entrevista com você, acho que cinco horas, ela me ajudou muito, Tietchan, maravilhosa. Paulinha, obrigada. Sempre me dando força, ela me manda áudios todos os dias, me perguntando isso, aquilo, aquilo outro, eu fico doidinha pra responder pra ela, vou atrás, ai meu Deus, que que é isso, eu tenho que responder? Que massa, que massa. E ela me ajuda muito, professor, e, assim, a minha rotina de estudos é essa, três vezes, sagrado, sábado, e terça e quinta. Eu estudo, não importa se é feriado, se é Natal, o que for, eu tô lá estudando. E o restante eu encaixo no meu horário. O play pitch que a Roberta tá falando é, são esses alunos, faixa preta, que passaram pro outro lado, e que eles disponibilizam um pedacinho do tempo deles pra ajudar. A gente criou um programa lá que tem bônus, prêmio, e aí, à medida que você dedica horas, você vai ganhando os prêmios, e eles ajudam, eles param pra voltar e ajudar os alunos que estão começando essa jornada. E a gente tem usado bastante o play teacher antes da prática com o tutor nativo, porque o tutor nativo carrega aquele peso de ser um nativo, e a gente tem descoberto que, pra muitas pessoas, dá uma ensaiada sozinho, depois dá uma ensaiada com um colega de jornada, depois você pratica com o tutor nativo, e isso tem sido bastante benéfico, tem ajudado muito. Ô Roberta, e você faz muito bem? É maravilhoso. Você ouve muito áudio? Ouço, ouço bastante. Às vezes eu encalho em algum que eu não entendo muito bem, principalmente os extras, né, porque como eu sou basic beginner, eu ainda tenho, careço um pouco de vocabulário. Mas quando eu encalho nesses, eu passo pro próximo nível, no basic. E aí eu aprendo mais algumas palavras novas, volto lá no extra. Deixa eu ver se eu entendo agora. E tô fazendo isso. Esse jogo, né? Isso aí que é a Roberta. Ô Peter, deixa eu te contar. Tem que assistir a jornada pra entender o que ela falou. Bem, tem que entrar na jornada, que daí você vai entender. Porque você mesmo monta o seu plano de estudo. Você é totalmente livre pra fazer o que você se sentir mais à vontade. Se eu não tô conseguindo entender os áudios extras, eu pulo pra uma POV. A POV tá difícil? Volto pro basic. Basic ficou fácil? Igualzinho. Vou de novo no extra. Eu tô fazendo assim. Perfeito, perfeito. É isso. É isso. Roberta. Ai, Titi, eu fiz o Sofia também. O Sofia foi assim um grande, como eu posso dizer, uma conquista. Porque lá tá escrito que os professores não sabem nem falar bom dia. Em português eu fiquei apavorada. Ai, quando entrou na aula eu falei, ai, vou desligar a internet. Mas eu resisti à tentação. E fiquei lá, eu falei, sorry. Ai, por favor, alguém me ajuda. E tinha outros alunos, né? Que foi a minha primeira aula. Então, eu estava muito nervosa. E achei que não ia entender nada. No fim, foi mais fácil do que eu pensei. Foi meu nervosismo mesmo. Que bacana. E assim, muito legal os professores. E eu já dei sorte de fazer aula sozinha com o Sofia num sábado. Sobre houses and apartments. E eu tive uma aula particular de graça, Titi. Foi maravilhoso. Topíssimo, topíssimo, topíssimo. Muito, como o pessoal disse, a Roberta é um amor. A Roberta é uma fofa. Você é uma fofa mesmo, querida. Obrigada, Titi. Fala um pouquinho pra gente, então. Se apresenta um pouquinho. Fala um pouquinho da sua vida em inglês. Where are you from? Só pro pessoal ver o que aconteceu nesse um ano de jornada do inglês com a Roberta Thayne. Com vocês. Ok. Bom, meu nome é Roberta Iris. Eu sou de 50 anos. Eu nunca estudiado inglês antes. Eu sou de São Paulo. Eu me casou com José Carlos. We have been married to 29, 29 years. I have two daughters, Carolina and Amanda. Carolina lives in Massachusetts. She went to Massachusetts to do an exchange. And she is working as an au pair or babysitter too. Amanda is 23 years old. She is a student. I work as an assistant for imports. My husband is retired. But keep working as a banker. I'm from São Paulo. I'm from Neibu College, Perus. Perus is near Pico do Jaraguá. Do you know Pico do Jaraguá? It's only from hearing, but I've never been to Pico do Jaraguá. And by... Sorry, Titi. I like to play electronic organ, gasp music. I like to cook. And I ate a food very strange. I ate frog. 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 In English. How do you say huh? Yes, 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 yes. You ate frog. Yes, 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 yes. You ate frog, Jesus Christ. Horrible, horrible. Horrible. Roberta, tell me the name of your husband again. What's his name again? José Carlos. José Carlos. And how old is your husband? He is 58. 58. And he retired, but he's still working as a banker. Yes, yes, yes. And your daughter who lives in Massachusetts, what's her name again? Carolina. Carolina. How old is Carolina? Carolina is 27 years old. 27. And she went to Massachusetts last year. Yes, yes. And Jamanda is still living here in Brazil with you in São Paulo. Yes. Yes. Okay. And Jamanda is 23 years old. Yes. Okay. And, Obenda, what time do you usually wake up in the morning? Ah, around 6.30 a.m. 6.30. And what time do you usually go to bed? Ah, around midnight. Midnight. You get six hours of sleep each night. Wow, that's amazing. That's amazing. And you are waiting for coronavirus or the vaccine to be able to go visit your daughter in the United States. Yes, that's the trip you want to make, I think. The vaccine, if we get to be, to get vaccine by February, if we get a shot of vaccine by February or March, do you have any plans to go see your daughter in the United States or you are waiting the vaccine to see what's going to happen? Um, um, ah, I have plans to visit my daughter in September, next year. In Massachusetts Already The boss Of my daughter Already Vaccinated Oh He's doctor Gastrologic Gastro I could have used his help last weekend I was I would have spoken to him Wow, wow Amazing Roberta, parabéns demais Ah, thank you teacher A última vez que a sua filha Te viu falando em inglês assim O que ela achou? Ela me deu os parabéns Ela falou Mãe, você melhorou muito Inclusive, ela colocou a kid Para conversar comigo Que ela toma conta De uma menininha de Quatro aninhos Muito linda E ela conseguiu me entender Apesar do meu sotaque Que lindo Ai, eu fiquei muito Muito feliz E também A minha chefe Sempre respondia Os e-mails Mais elaborados Em inglês E esses dias Ela não estava Eu estava sozinha E não tinha mais Ninguém na empresa Que sabia falar inglês Eu falei, vou ter que me virar Jesus me ajuda E eu consegui responder Teacher, copiei ela E ela me mandou Depois uma mensaginha Seu e-mail está perfeito Porque ela sabe Que eu estou aprendendo E faz apenas um ano Então Eu me senti assim Muito orgulhosa De mim mesma Parabéns, querida Parabéns Obrigada, Tito Eu também estou Muito orgulhoso de você Como todo mundo disse A Roberta é uma querida É uma fofa Obrigada Vou falar com você de novo E daqui a Daqui a um tempo A gente vai conversando mais E vamos, vamos, vamos Para cima Beijo Ok Beijo, Tito Obrigada Amém